Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Cadê o Hancock? Cadê o Hancock? Hancock? Tá de bloco. É. Olha, o Hancock tá aqui dentro. Cadê o Hancock? O Hancock? O Hancock? Sei lá, velho. O que é que achou ali? Relaxa. Relaxa o que, você acha? Os bagulho, eu acho que tá no seu espalho dos caras. Veio a galera em peso aqui, ó. Veio a galera em peso aqui, ó. Galera, tá todo mundo em peso aqui, vocês podem ver, ó. Tá o pessoal aliado, todo mundo de gigante e tal. Tamo atrás dos caras que destruíram a base, mas parece que o Hancock matou os caras, não sei qual é que foi. Será que os caras destruíram tudo isso aqui ou o Hancock tá construindo? Oi? O que foi? O que foi? O que foi? Ô, entra no grupo. Chama um grupo aí pra... Chama um grupo aí pra... Chama um grupo pra ficar melhor. Beleza. Deixa eu ver aqui, pra pegar os portões. Cadê os portões? Deixa eu chamar o pessoal pro grupo, galera. Deixa eu convidar aqui o Hancock. Eu chamei o Hancock aqui, galera. Eu chamei todo mundo. A base do Hancock tá grande, cara. Deixa eu pegar os portões aqui. Nossa, o portão está aqui. O Hancock subiu até umas horas. Cadê o Hancock? Ah, ele tá aqui, ó. Ele não entra no... Eu convidei ele pro grupo? Eu convidei, mas ele não... Ele não... Ele não entra no... Deixa eu mandar o convite pro Hankook, galera Foi foda isso aí, hein, cara Os malucos tem mais recursos que a gente Que joga direto, mano, vai cagar É isso que eu tô falando, velho Tem tribo ajudando esse cara, velho Tem tribo ajudando esse cara Como que pode, mano? Esperar o Hankook entrar aqui pra explicar o que aconteceu, galera Tem que ver se não tomou dano Qualquer coisa a gente demulha outra base lá E traz aqui pro Hankook as coisas Sim, sim, é Pior que tomou, porque já tá marrom Tomou sim, é só olhar A vida do Behrmude, deve ter tomado Ele não entra no grupo, o Zé Ruela Só dá pra ver com o Spice Girls Essa bosta aqui Falei, ó, tá com mil de vida Os coisos, vai precisar ir lá buscar Pra reparar Deixa eu ver se ele tem água aqui pra mim tomar Tá com mil de mil e um Vai ter que pegar lá Robert, level 73 Ó, tem um corpo de um Robert que level 73 aqui Será que é da tribo do Hankook esse cara? Deixa eu ver Ele foi morto, cara Não, então Eu acho que foi o cara que eu peguei com o piteiro Você pegou um cara com o piteiro e jogou? É, eu joguei A hora que eu cheguei aqui tinha um cara aqui É isso que eu tô falando Acho que era ele É, Robert Deixa eu falar pra ele entrar grupo Eu vou lá buscar lá Pior que pra reparar isso aqui Eu acho que vai Pedra pra caramba Deixa eu ver se ele vai entrar aqui Ou eu crafto um novo Que ele coloca ali no lugar Hã? Eu crafto um novo lá Acho que o que tem lá na smite lá Dá pra craftar um novo Vamos ver Eu não sei se dá pra você pôr, né? Não, não dá Tem que ser ele É, ele mesmo Ah, crafta e passa pra ele Ah, ele entrou no grupo Deixa eu só ele conectar o grupo E aí, o Hankook? Ah, ele tá desconectado Eu acho que a live tá muito bugada hoje, cara Tá muito ruim Vamos sair do chat, então Vamos sair do grupo E aí, tenta falar por aqui mesmo Tá, vai aí, eu já vou aí Beleza Que eu precisaria de madeira Ô, Hankook Certo, tô com o fone Ah, os caras tacou o C aí agora? É, os caras eram Eu vou te perguntar Eu tô matando Eu tô matando Tanto nada Não, eu Tava lá, nós tava farmando Aí foi atrás de um Rex agora Aí o Fernando E o Immortal Aí depois a gente Viu o C sendo atacado E eu falei Pior que a gente tá sem recurso, sabe? A gente começou agora Aí atrás de bala, essas coisas Então a gente vai domar um saco Pra gente tá Tá pegando Pérola As coisas Pra gente já tá Se virando com bala, né? Aí você falou Nossa, falei Vamos lá pelo menos Dar um apoio, né? É, mas tá de boa Eu achei que eles vinham Com mais recursos Mas vieram só com 3, 4 balas De rox Só derrubaram 2 bermudis Aí, mais nada Só que eu acho Que tem tribo Eu acho que tem tribo Ajudando eles Não tem, não? Tem, tem sim Tem, tem tribo ajudando eles Os caras já foi Já, os caras Tinha ficado gelado Não comentaram não Mas tinha a cama deles ali em cima E o cara Aquele tal de Rean e o Hobbit É o PJ Ah, nosso Giga Já deixou uma cama deles ali Na mata ali também Já deixou outra cama deles ali Ah, eles estavam com cama ali? Tinha três casas Aí eles estavam O cara é filho da mãe, cara Mas assim Ô, Hancock Se você precisar de recursos A gente vai demolir lá A outra base Se você precisar A gente passa os recursos pra você Não, não, beleza Já ajudou bastante Os dois bermudis Que estão sendo certo pra mim Beleza Aí qualquer coisa Você dá um retorno pra nós Olha o berbel aí, galera Só fala lá no server Fala pro berbel lá Que nós vem aqui, mano De novo Olha o berbel aí Bicho, a voz tá cortando pra caramba Ó, viu? Ele veio de bicho Ou ele virado Veio só ele Ou ele veio de animal Veio com tatuada DDS Veio com tatuada Eu vou pegar isso aqui Viu? Viu? Oh Olha Então quer dizer Viu? Eles veio com tatu e bala Tá tudo Só que sumiu, velho Sumiu a roda Tá Tá Beleza Eu vou inular qualquer coisa Se me dá um toque, então Não, mano Qualquer coisa é só chamar Tranquilo Valeu, cara Ah, o Bronco O Bronco fez a limpa também Ah O que que foi? Não, nada Não É Eu vou Vou voltar lá Você tá precisando de um sarco Ah, então Aí depois Se você não for utilizar Você me dá um toque Beleza Tem uma caixa aí Que eu não tô usando O Fernando foi embora O Fernando foi embora O Fernando foi para a base do meu Ah, tá O sarco ele é bom para pegar aquela Como é que chama? A sílica Sílica É Só tem que ter roupa de mergulhador Senão você não vai Pra levar A água, não Ah, tá Depois eu vejo aí, então Aí eu vejo com o Fernando Se ele quiser Beleza Marqueiro Quem é o que? Ah, o Fernando Não Ô, Fernando Valeu, é que O que é o Múltiplo? Eu dou pra caramba Tô 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 aqui, ó Prova Aquele que é o seu Vídeo, pessoal Ah, então deixa aqui Na hora que precisa Aí ele já Já coloca Não, troca Já coloca agora Qual? Foi Ah, mas não troca Ele vai Será que vai trocar? Troca, troca Sim Corra bem onde tá ele Foi Fala aí, vai, vai Deixa eu ver Tá Ô, Racoque Aqui, ó Coloca ele em cima De onde tem esse bermud mesmo Em cima Como se você fosse colocar Como se não tivesse Esse aqui, né? 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 Que a gente entreguei o portão Isso Pode colocar o arco aí Que ele vai estourar De baixo, no caso Que ele vai ter